Meu, falando de amor, coladinho, coladinho Sua boca tem um gosto viciante que me faz tão bem Eu não consigo mais ficar longe de ti O amor assim eu juro eu nunca senti Tô tão feliz, se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em uma, ó, tá fazendo juramento E vamos nos amar a vida inteira Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar Sua boca tem um gosto viciante que me faz tão bem Eu não consigo mais ficar longe de ti O amor assim eu juro eu nunca senti Tô tão feliz, se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em uma, ó, tá fazendo juramento E vamos nos amar a vida inteira Amar, amar Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Pra você que te amo Eu já estou até pensando em casamento Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe que sou eu que sou fraco? Chegou fim de semana, hoje eu tô com tudo Vou te procurar Se liga aí menina, que hoje eu tô no jeito pra te encontrar E já sei que você também quer Que esse charme é coisa de mulher Então deixa comigo E eu tô a perigo louco pra te amar Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe que sou eu que sou fraco? Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe que sou eu que sou fraco? Chegou fim de semana, hoje eu tô com tudo Vou te encontrar Se liga aí menina, que hoje eu tô no jeito pra te encontrar E já sei que você também quer Que esse charme é coisa de mulher Então deixa comigo E eu tô a perigo louco pra te amar Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe que sou eu que sou fraco? Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe que sou eu que sou fraco? Morena, teu corpo molhado Teu rosto suado Teus lábios de mel Morena, da cor do pecado Teu jeito maneiro me fez ser fiel Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe que sou eu que sou fraco? Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe que sou eu que sou fraco? Até de aí Não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade A minha vontade é te ter aqui Falando de amor Coladinho, coladinho Madrugada fria Eu aqui te desejando Louco pra te ver Pelo menos falar com você Saber da nossa vida Nosso relacionamento Nosso sentimento O que vai acontecer Fiz promessas de joelhos e pés juntos Eu jurei Homem quando ama chora Admitem Eu sei Também não me esqueço as vezes Que até te perdoei Que tal você parar Pensar um pouco em nós dois Pra que só me julgar Se culpa minha só não foi Agora eu vou te ligar Nunca te deixei pra depois Até de aí Não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade A minha vontade é te ter aqui Até de aí Diga de uma vez Se é sim ou não Você vai me perdoar Ou se vai me maltratar Com essa indecisão Fiz promessas de joelhos e pés juntos Eu jurei Homem quando ama chora Admitem Eu sei Também não me esqueço as vezes Que até te perdoei Que tal você parar Pensar um pouco em nós dois Pra que só me julgar Se culpa minha só não foi Agora eu vou te ligar Nunca te deixei pra depois Até de aí Não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade A minha vontade é te ter aqui Até de aí Diga de uma vez Se é sim ou não Se é sim ou não Você vai me perdoar Ou se vai me maltratar Com essa indecisão Até de aí Não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade A minha vontade é te ter aqui Até de aí Diga de uma vez Se é sim ou não Você vai me perdoar Ou se vai me maltratar Com essa indecisão Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver A meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve Ser de alegria Pois eu lhe amo Santo Já não consigo esquecer As tunices E você diz nessas horas Já tentei Mas não posso Tenho a impressão Que do amor Que um dia existiu Entre nós Hoje só resta uma chama Apagando O medo de ficar só Me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor A meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Ser de alegria A meu amado Por que brigamos Pois eu lhe amo Tanto Tanto Meu Falando de amor Coladinho Coladinho Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Nem eu Falando de amor Ouça É difícil Mas eu vou falar Do meu amor Das noites que passei em clara E não dormi Trancado em outro quarto Sem você Tentando resistir Ouça 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 É mais fácil admitir por telefone Que no cara a cara Quando o medo fele a pele E a vergonha O coração não sara É passar numa borracha Num passado Pra apagar a solidão Que ilusão Eu sei Que arranquei a unha Seus desejos Os seus sonhos Suas lágrimas Mas pelo amor De Deus Não rasgue a nossa página Você tem olhos Que me enxergam Os seus abraços Me carregam E sem você Eu me acorrendo No meu próprio medo A sua boca Me aconselha Meu coração Se ajoelha E te implora Pra me perdoar E me aceitar de volta Eu sei E arranquei E arranquei a unha Seus desejos Seus sonhos Suas lágrimas Mas pelo amor De Deus Não rasgue a nossa página Você tem olhos Que me enxergam Os seus abraços Me carregam E sem você Eu me atormento No meu próprio medo A sua boca A sua boca Me aconselha Meu coração Se ajoelha E te implora Pra me perdoar E me aceitar de volta Você tem olhos Que me enxergam Os seus abraços Me carregam E sem você Eu me atormento No meu próprio medo A sua boca A sua boca Me aconselha Meu coração Se ajoelha E te implora Pra me perdoar E me aceitar de volta Eu me aceitar de volta Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei Busquei um novo amor Achei, gostei E amei Que todo mal passou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Coladinho, coladinho Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas sua ingratidão Deixou meu coração carente Deixou meu coração carente A dor que você me causou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou Música Já faz uma semana que eu estou sofrendo E quando chega a noite aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é infarto ou falta de amor Só sei que quando penso nela dá uma tontura Um pico de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor, me diz que dó é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura Que pra essa doença só o tempo cura Que ela é o remédio pro meu coração Só sei que quando penso nela dá uma tontura Um pico de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor, me diz que dó é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura Que pra essa doença só o tempo cura Que ela é o remédio pro meu coração Doutor, me diz que dó é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura Que pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Não consigo dormir, não como mais direito Não consigo dormir, não como mais direito Falando de amor Coladinho, coladinho Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê E esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não, bebê Meu, falando de amor Hoje eu vi você com outro alguém Não acreditei, quase desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Nem pisquei, fiquei parado e mudo Em estado de choque, fiquei surdo Naquele momento Te salvou meu mundo Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria o tempo E trazia você pra mim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria o tempo E trazia você pra mim Se eu pudesse eu voltaria o tempo Se eu pudesse eu voltaria o tempo E trazia você pra mim E trazia você pra mim Meu Falando de amor Coladinho, coladinho Hoje eu não tô bem E não tô legal Já enchi a cara Tô passando mal Só de pensar nela O coração dispara Tô levando o troco Tô quebrando a cara Mas fazer o que A vida é assim Que muito engana Se engana no fim E eu estou pagando O que eu fiz no passado Hoje eu sei que eu amo Mas não sou amado Agora estou sofrendo E chorando Por alguém que eu perdi Não foi por falta de aviso Sempre brinquei de amar E fiz ela chorar Hoje o meu grande amor Vai se casar Alô, é da rádio Toque aquela moda apaixonada aí Enquanto eu vou bebendo E chorando aqui Hoje meu grande amor Vai se casar com outro E eu tô num sufoco Alô, locutor Toque aquele arrocha Que eu tô na sofrência Por favor, entenda Tenha paciência Está doendo? Eu não aguento Alguém cancele esse casamento Agora estou sofrendo E chorando por alguém Alô, é da rádio Eu vou bebendo e chorando aqui Hoje meu grande amor Vai se casar com outro E eu tô num sufoco Alô, locutor Toque aquele arrocha Eu tô na sofrimento Eu tô na sofrimento Por favor, entenda Tenha paciência Está doendo e chorando Está doendo e eu não aguento Alguém cancele esse casamento Alô, é da rádio Toque aquela moda apaixonada aí Enquanto eu vou bebendo e chorando aqui Hoje meu grande amor Hoje meu grande amor Vai se casar com outro E eu tô num sufoco Alô, locutor Toque aquele arrocha Que eu tô na sofrência Por favor, entenda Tenha paciência Está doendo e eu não aguento Alguém cancele esse casamento É de você que eu tô falando mesmo Não desvie o olhar de mim Não faz assim Não seja tão injusta Como o nosso amor Por favor Eu sei que você Tá sentindo medo Não se entrega Porque tem receio Às vezes chora Escondida por aí Porque não vem me procurar Eu tô aqui Eu tô bem Mas bem Mas bem apaixonado E você nem Aí Pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo Por besteira Eu tô bem Mas bem Mas bem apaixonado E você nem Aí Pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo Por besteira Eu sei que você Tá sentindo medo Não se entrega Porque tem receio Às vezes chora Escondida por aí Porque não vem me procurar Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô bem Mas bem Mas bem apaixonado E você nem Aí Pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo A gente tá sofrendo Por besteira Eu tô bem Mas bem Mas bem apaixonado Mas bem apaixonado E você nem Aí Pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo Por besteira A gente tá sofrendo Venha Venha me salvar Eu falei pra você Não se apaixonar Não se apaixonar Poderia sofrer Eu só queria ficar Mas não me imaginei O contrário assim Eu quem me apaixonei Você nem liga Você nem liga pra mim Dói, 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 dói Dói, dói, dói Fiquei na sua mão A aventura virou paixão Dói, dói, dói Dói, dói, dói E essa doeu em mim Eu voltando Eu tô afim agora Choro, te ligo Imploro Seu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Choro, te ligo Imploro Pelo seu amor Peço por favor Me fez apaixonar E agora Eu falei pra você Não se apaixonar Poderia sofrer Eu só queria ficar Mas não me imaginei O contrário assim Eu quem me apaixonei Você nem liga pra mim Dói, dói, dói Dói, dói, dói Fiquei na sua mão A aventura A aventura virou paixão Dói, dói, dói Dói, dói, dói E essa doeu em mim Eu voltando Eu voltando Eu tô afim agora Choro, te ligo Imploro Seu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Choro, te ligo Imploro Pelo seu amor Peço por favor Me fez apaixonar E agora Choro, te ligo Imploro Seu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Choro, te ligo Imploro Pelo seu amor Peço por favor Me fez apaixonar E agora Não adiantou Trancar a minha porta Entrou pela janela E me fez prisioneiro Das vontades dela Fiquei de mãos atadas Não pude impedir Depois Saiu levando o que tinha mais valor E nessa correria Esqueceu do amor Da saudade Da saudade Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando em terem menos de um dia Seu cheiro pelo ar Seus rastros pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir Agora Eu vou reconstruir tudo feito um lobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando em terem menos de um dia Eu cheiro pelo ar Meus rastros pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir Agora Eu vou reconstruir tudo feito um lobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo Eu fui o seu refém desse crime perfeito Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir Agora Eu vou reconstruir tudo feito um lobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Música 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 Lembra aquela vez a desculpa mal contada Eu tava te traindo com a antiga namorada Acreditava em tudo Eu mentia que absurdo E você igual boba Não sabia do meu mundo Mais uma hora o telhado quebra A casa cai Pela porta da frente Hoje eu não entro mais Você descobriu, te escondeu E viu, o coração partiu E hoje mesmo aqui coberto Eu tô passando frio Música Se você voltar e me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você eu vou casar Me dá, dá uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Se você voltar e me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você eu vou casar Me dá, dá uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Lembra aquela vez A desculpa mal contada Eu tava te traindo Pra antiga namorada Acreditava em tudo Eu mentia Que absurdo E você igual boba Não sabia do meu mundo Mais uma hora o telhado Quebra, casa, cai Pela porta da frente Hoje eu não entro mais Você descobriu Te escondeu E viu O coração partiu E hoje mesmo Aqui coberto Eu tô passando frio Se você voltar e me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você eu vou casar Me dá, dá uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Se você voltar e me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você eu vou casar Me dá, dá uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Se você voltar e me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você eu vou casar Me dá, dá uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Terere, terere, terere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere Por que você me liga e não fala nada? Ouço as batidas do seu coração Nós dois assim sozinhos em plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei onde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão, fala se me ama Oh, não, foi só um amor na cama Alô, paixão, desliga e vai dormir Melhor é vir aqui É pena que eu não sei onde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão, fala se me ama Oh, não, foi só um amor na cama Alô, paixão, desliga e vai dormir Oh, não, melhor é vir aqui Alô, paixão, desliga e vai dormir Oh, não, melhor é vir aqui Falando de amor Coladinho, coladinho Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira na TV Já deu entrada com outro vai casar Será que tá feliz? Tô aqui Lembrando que a gente namorou há três anos atrás Fui feliz demais Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade o coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Ah, fui logo dizendo o amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor, não casa não Por favor, não casa não Por favor, não casa não Tô aqui Tô aqui Lembrando que a gente namorou há três anos atrás Fui feliz demais Fui feliz demais Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade o coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Ah, fui logo dizendo o amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor, não casa não Fui logo dizendo o amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor, não casa não Fui logo dizendo o amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor, não casa não Fui logo dizendo o amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor, não casa não Por favor, não casa não É muito amor pra um só coração Coladinho, coladinho Estava pensando na vida De repente ela apareceu E com carinho me deu Um beijo seu Eu fiquei apaixonado Com o coração disparado E ela me abraçou E disse meu amor é todo seu Eu fiquei ligado nela Me amarro no jeitinho dela Pele morena Seu beijo doce e quente me envenena E eu fiquei ligado nela Me amarro no jeitinho dela Pele morena Seu beijo doce e quente me envenena Estava pensando na vida De repente ela apareceu E com carinho me deu Um beijo seu Um beijo seu Eu fiquei apaixonado Com o coração disparado E ela me abraçou E disse meu amor é todo seu Eu fiquei doce e quente me envenenar E eu fiquei ligado nela Me amarro no jeitinho dela Me amarro no jeitinho dela Pele morena Seu beijo doce e quente me envenena Seu beijo doce e quente me envenena Falando de amor Vai embora Esqueça tudo que a gente viveu Faça de conta que nem me conheceu Me esqueça de vez O que você me fez não tem perdão Traidora sai daqui Leve tudo que é seu Aquele cara que te amava morreu Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer Mas eu vou te esquecer Pegue suas malas Vai embora Já vou ligar pro táxi agora Ele pode cobrar o que for preciso Só não quero mais você aqui comigo Alô taxista Tenho frete pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Alô taxista Alô taxista Tenho frete pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Alô taxista Tenho frete pra você aqui Tenho frete pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Leve ela e o seu falso amor Coladinho, coladinho Paguei um alto preço por essa paixão Vai ser que não mereço tanta ingratidão Por ter acreditado no que me falava Mas quando a gente ama a gente é assim Não quer ter som na cama Quer até o fim Um amor de verdade Mais do que palavras Mas vi que você não merece ter Nem no sonho o amor que eu dava pra você Te entreguei meu coração Que ganhei foi ilusão Solidão, paixão, sofrer Na verdade ainda te amo mas não quero Esse amor me causa dano que eu espero E seja feliz e ame o tanto que eu te amei Tô sofrendo Tá doendo e o que vai me curar Outra aqui no seu lugar Me dando o que eu te dei Amor Mas vi que você não merece ter Nem no sonho Nem no sonho o amor que eu dava pra você Te entreguei meu coração Que ganhei foi ilusão Solidão Me dando o que eu te dei Me dando o que eu te dei Amor 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 Semana que vem Parabéns Parabéns Por quê? Que no ano passado eu estava do seu lado E agora longe E agora longe o que eu vou fazer Pula esse dia Não tem aniversário sem você Parabéns por quê? Parabéns por quê? Se acabou com a festa do meu coração Quem tá comemorando é a solidão Parabéns por quê? Parabéns por quê? Parabéns por quê? Se não tenho você na minha vida Que se dane essa data tão querida Parabéns por quê? Parabéns por quê? Parabéns por quê? Se acabou com a festa do meu coração Quem tá comemorando é a solidão Parabéns por quê? Parabéns por quê? Parabéns por quê? Se não tenho você na minha vida Que se dane essa data tão querida Parabéns por quê? Parabéns por quê? Parabéns por quê? Parabéns por quê? Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava Na tecla verde Não sei se desligo Ou fico distante Ou se liga e mato Logo essa sede E se eu te ligar Você não atender Mas se eu não ligar Como é que eu vou saber? Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quero seu alô Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou, até dar o culpado E você apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou, até dar o culpado E você apaixonada aí do outro lado Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quero seu alô Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou, até dar o culpado E você apaixonada aí do outro lado E você apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou, até dar o culpado E você apaixonada é ir do outro lado O meu Falando de amor Oi, tudo bem? Desculpa te incomodar Mas eu preciso te falar Eu preciso entender O que houve entre nós Eu sei, já faz algum tempo Mas te confesso, ainda penso Em como pôde terminar Eu sei que você está bem E que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem E já que estamos aqui Tenho uma pergunta pra fazer De quem é essa camisa G? Que você estava vestida B? Hoje cedo de manhã Na história do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você vestia as minhas Levou até uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha Eu acho que já pode me devolver Eu sei que você está bem E que talvez não pense mais em mim E que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem Mas já que estamos aqui Tenho uma pergunta pra fazer De quem é essa camisa G? De quem é essa camisa G? Que você estava vestida B? Hoje cedo de manhã Na história do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você vestia as minhas Levou até uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha E de quem é essa camisa G? Que você estava vestida B? Hoje cedo de manhã Na história do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você vestia as minhas Levou até uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha Eu acho que já pode me devolver Eu acho que já pode me devolver Eu acho que já pode me devolver Eu já tentei me convencer E a gente não tem nada a ver Mas eu não consigo Você vive no meu pensamento Cada segundo e no momento É o ar que eu respiro Meus amigos sempre falam Mal de você Mas eu não tô nem aí Nem quero saber A dona do meu pensamento Agora é você Você A dona do meu pensamento Agora é você Na hora do banho Você Na hora da mesa Você Na hora da cama Você Você, 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 você Você Na hora do banho Você Na hora da mesa Você Na hora da cama Você Você Você, 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 você Eu Já tentei me convencer E a gente E a gente não tem nada a ver Você Mas eu não consigo Você 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 Vivo Vive no meu pensamento Cada segundo e no momento É o ar que eu respiro Meus amigos sempre falam Mal de você Mas eu não tô nem aí Nem quero saber A dona do meu pensamento agora é você A dona do meu pensamento agora é você Na hora do banho, você Na hora da mesa, você Na hora da cama, você Você, 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 você Na hora do banho, você Na hora da mesa, você Na hora da cama, você Você, 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 você Tem um cara apaixonado Que tá sempre do seu lado Você nem imagina quem é Esse cara tá sofrendo Vive chorando e bebendo Por você, mulher Todo mundo já percebeu Tá na cara, só você não vê Ele é o melhor amigo seu Será que ainda preciso lhe dizer Que esse cara sou eu, sou eu, sou eu E dar a vida por você A solidão doeu, doeu, doeu Não tive mais como esconder Esse cara sou eu, sou eu, sou eu Faz o que você quiser Posso até ser amigo seu Mas só te vejo como mulher Todo mundo já percebeu Tá na cara, só você não vê Ele é o melhor amigo seu Será que ainda preciso lhe dizer Que esse cara sou eu, sou eu, sou eu Que dá a vida por você A solidão doeu, doeu, doeu Não tive mais como esconder Esse cara sou eu, sou eu, sou eu Faz o que você quiser Posso até ser amigo seu Mas só te vejo como mulher Que esse cara sou eu, sou eu, sou eu Que dá a vida por você Que esse cara sou eu, sou eu, sou eu Que dá a vida por você A solidão doeu, doeu, doeu Mas só te vejo como mulher Mas só te vejo como mulher Posso até ser amigo seu Mas só te vejo como mulher Já tranquei a porta de saída A chave está embaixo do tapete Não ligue pra me convencer da volta Você já não me convence mais As noites que chorei a sua falta Joguei pela janela e esqueci Amores que já me fizeram falta Eu não dividi Hoje meu amor já é passado Meu coração está mudado E eu não vou mais chorar Não vou mais chorar Mas não, não vou Você já foi, você passou E agora que aprendi a olhar pra mim Saudade me ensinou a ser assim Não volta todo o tempo que perdi Com você Não, não volto mais Você já ficou pra trás Te conheço muito bem Não, não volto mais Você já ficou pra trás Te conheço muito bem Hoje o seu amor já é passado Meu coração está mudado E eu não vou mais chorar Não, não vou Você já foi, você passou E agora que aprendi a olhar pra mim Saudade me ensinou a ser assim Não volta todo o tempo que perdi Com você Não, não volto mais Você já ficou pra trás Te conheço muito bem Não, não volto mais Mas você já ficou pra trás Te conheço muito bem Não, não volto mais E agora que aprendi a olhar pra mim Não, não volto mais E agora que aprendi a olhar pra mim E agora que aprendi a olhar pra mim Acabou, eu não te amo mais, me esquece É fácil dizer que acabou, que não tem sentimento Mas ninguém sabe o que passa aqui dentro Só o dono do coração é quem pode falar É fácil passar naquela porta dizendo que vai embora Sem piedade deletar a nossa história Deixando a minha vida de pernas pro ar Eu bebo olhando a sua foto O celular já vai discando Antes de você atender Eu já estou me declarando Alô amor, eu tô num bar Tentando te esquecer e a carta É impossível não lembrar de você Não sei mais o que fazer Alô amor, eu tô num bar Pensando em nós dois Abandonado, sofrendo e chorando Só te liguei pra dizer Que te amo Eu bebo olhando sua foto O celular já vai discando Antes de você atender Antes de você atender Eu já estou me declarando Alô amor, eu tô num bar Tentando te esquecer e a carta Tentando te esquecer e a carta Tentando te esquecer e a carta É impossível não lembrar de você Não sei mais o que fazer Não sei mais o que fazer Alô amor, eu tô num bar Pensando em nós dois Abandonado, abandonado Abandonado, sofrendo e chorando Só te liguei pra dizer Alô amor, eu tô num bar Tentando te esquecer e a carta Tentando te esquecer e a carta É impossível não lembrar de você Não sei mais o que fazer Alô amor, eu tô num bar Pensando em nós dois Abandonado, sofrendo e chorando Só te liguei pra dizer Que te amo Amor Aquele perfume que eu gosto Usa aquele brinco que eu gosto A calça descolada Blusa estampa de grada A lingerie vermelha porque eu gosto Aquele sorriso que eu gosto Aquele olhar safado que eu gosto Pra calma meu sufoco Cinquenta tons é pouco Faz daquele jeito porque eu gosto Você É tudo que eu sonhava Eu não imaginava Que a gente fosse dar tão certo assim Seu cabelo, seu cheiro Que me envolve inteiro Nunca amei ninguém assim Você É tudo que eu sonhava Eu não imaginava Que a gente fosse dar tão certo assim Seu rosto, seu corpo A química, esse fogo Um anjo que Deus esculpiu pra mim Faz daquele jeito que eu gosto Faz daquele jeito que eu gosto Minha paixão é tanta Te amo, minha santa Faz daquele jeito que eu gosto Faz daquele jeito que eu gosto Faz daquele jeito porque eu gosto Minha paixão é tanta Minha paixão é tanta Te amo, minha santa Faz daquele jeito que eu gosto Você É tudo que eu sonhava Eu não imaginava Que a gente fosse dar tão certo assim Seu cabelo, seu cheiro Que me envolve inteiro Nunca amei ninguém assim Você É tudo que eu sonhava Eu não imaginava Que a gente fosse dar tão certo assim Seu rosto, seu corpo A química, esse fogo Um anjo que Deus esculpiu pra mim Faz daquele jeito que eu gosto Faz daquele jeito que eu gosto Minha paixão é tanta Te amo, minha santa Faz daquele jeito que eu gosto Faz daquele jeito que eu gosto Faz daquele jeito porque eu gosto Minha paixão é tanta Minha paixão é tanta Te amo, minha santa Faz daquele jeito que eu gosto Minha paixão é certeza que eu gosto Que eu gosto Minha paixão é a cena Minha paixão é muita Você jurava que me amava Eu confiei nas suas palavras Mas você me enganou, me desprezou E agora eu já tenho outra E você já quer voltar Mas no meu coração não há outro lugar Você mentiu pra mim, me deixou na solidão E agora se arrependeu, mas magoou meu coração E agora chora coração Agora pode me esquecer Você não me deu valor Você me desprezou Não sou eu que vou sofrer Agora chora coração Agora pode me esquecer Você não me deu valor Você me desprezou Não sou eu que vou sofrer Chora coração Você mentiu pra mim, me deixou na solidão Agora se arrependeu, mas magoou meu coração E agora chora coração Agora pode me esquecer Você não me deu valor Você me desprezou Não sou eu que vou sofrer Não sou eu que vou sofrer E agora chora coração Agora pode me esquecer Você não me deu valor Você me desprezou Não sou eu que vou sofrer E agora chora coração Agora pode me esquecer Você não me deu valor Você me desprezou Não sou eu que vou sofrer E agora chora coração Agora pode me esquecer Você não me esquecer Você não me deu valor Você me desprezou Não sou eu que vou sofrer Chora coração Se eu guardo antes de me empreender Olha bem nos meus olhos Um olha de um cara que levou um fora E acabou passando no sinal vermelho Velocidade ultrapassando duzentos por hora Tentando impedir que ela fosse embora De um retrovisor De um retrovisor já perdi um espelho Bebi um pouco mais Acelerei demais Fui bobo e imprudente Solidão me fechou Não vi quando apitou Por amor fui desobediente Pode me multar Pode me multar e até levar minha carteira Já que não se comoveu com a minha tristeza Que não morreu de amor guiando pelas ruas Pode me multar e até me joga na prisão Mas se ela entrar naquele avião Por ter me parado Toda culpa é sua Se eu guardo antes de me empreender Olha bem nos meus olhos Um olha de um cara Um olha de um cara que levou um fora E acabou passando no sinal vermelho Velocidade ultrapassando duzentos por hora Tentando impedir que ela fosse embora De um retrovisor De um retrovisor já perdi um espelho Bebi um pouco mais Bebi um pouco mais Acelerei demais Fui bobo e imprudente Solidão me fechou Não vi quando apitou Por amor fui desobediente Pode me multar Pode me multar e até levar minha carteira Já que não se comoveu com a minha tristeza Que não morreu de amor guiando pelas ruas Pode me multar e até me joga na prisão Mas se ela entrar naquele avião Por ter me parado Por ter me parado toda culpa é sua Pode me multar e até levar minha carteira Já que não se comoveu com a minha tristeza Que não morreu de amor guiando pelas ruas Pode me multar e até me joga na prisão Mas se ela entrar naquele avião Por ter me parado toda culpa é sua Por ter me parado toda culpa é sua Por ter me parado toda culpa é sua Falando de amor Coladinho, coladinho Corrô de passagem com prata A mala já tá arrumada Junto das roupas surradas Leva o sentimento que você não quis Tinha tudo pra dar certo O amor andando aqui por perto Tudo que eu mais queria Era simplesmente te fazer feliz Inocente e ocupado Só você quem vai dizer O que eu fiz de tão errado Pra não te merecer Deixo a nossa casa pra você Nenhum objeto vou levar Suas fotos vou te devolver Porque eu não quero te lembrar Nem o nosso carro vou querer Tudo aqui agora é seu Isso pra mim não tem mais valor Eu só queria o seu amor Mas sei que não é meu Inocente e ocupado Só você quem vai dizer O que eu fiz de tão errado Pra não te merecer Pra não te merecer Deixo a nossa casa pra você Nenhum objeto vou levar Suas fotos vou te devolver Suas fotos vou te devolver Porque eu não quero te lembrar Nem o nosso carro vou querer Nem o nosso carro vou querer Tudo aqui agora é seu Isso pra mim não tem mais valor Eu só queria o seu amor Mas sei que não é meu Deixo a nossa casa pra você Nenhum objeto vou levar Suas fotos vou levar Suas fotos vou te devolver Porque eu não quero te lembrar Nem o nosso carro vou querer Tudo aqui agora é seu Isso pra mim não tem mais valor Eu só queria o seu amor Mas sei que não é meu O meu Falando de amor Patrão Patrão, tô te ligando pra te avisar Que ontem eu enchi a cara E hoje eu não tenho condições de trabalhar Oh, patrão O meu bem já me largou Por favor, não me mande embora Entenda a minha situação Eu vou sofrer demais Sem dinheiro e sem paixão Ela colocou minhas coisas pra fora Ontem eu dormi onde a bebida mora Perdi minha doce amada Minha alegria E agora entendo o que o Zezé dizia É o amor É o amor que faz a gente perder o juízo Que faz o coração ficar de castigo Antes dela eu não sabia o que era sofrer É o amor que embriaga e a gente deixa tonto Pra trabalhar ainda não tô pronto Mas patrão, se ela me aceitar de volta Amanhã eu bato o ponto Patrão, tô te ligando pra te avisar Que ontem eu enchi a cara E hoje eu não tenho condições de trabalhar Oh, patrão O meu bem já me largou Por favor, não me mande embora Entenda a minha situação Eu vou sofrer demais Sem dinheiro e sem paixão Ela colocou minhas coisas pra fora Ontem eu dormi onde a bebida mora Perdi minha doce amada Minha alegria E agora entenda o que o Zezé dizia É o amor Que faz a gente perder o juízo Que faz o coração ficar de castigo Antes dela eu não sabia o que era sofrer É o amor Que embriaga e a gente deixa tonto Pra trabalhar ainda não tô pronto Mas patrão Mas patrão, se ela me aceitar de volta É o amor Que faz a gente perder o juízo Que faz o coração ficar de castigo Antes dela eu não sabia o que era sofrer É o amor Que embriaga e a gente deixa tonto Pra trabalhar ainda não tô pronto Mas patrão, se ela me aceitar de volta Amanhã eu parto o ponto E eu Falando de amor Estou na terceira garrafa de vinho Pensando em você É a vigésima vez que te ligo Você não escuta ou será que não quer me atender Por quê? O coração tá chorando arrasado Pedindo socorro Já diz o ditado Se queima quem brinca com fogo No seu fogo eu quero me queimar Nesse jogo eu aposto Até cinco a dez que o amor vai ganhar Pra gente comemorar Dançando agarradinho Beijando gostoso Tomando vinho Fazendo amor sem limite Passando da conta Curtindo no maior volume Marília Mendonça Dançando agarradinho Beijando gostoso Tomando vinho Fazendo amor sem limite Passando da conta Curtindo no maior volume Marília Mendonça Mas eu fui fiel Estou na terceira garrafa de vinho Pensando em você É a vigésima vez que te ligo Você não escuta ou será que não quer me atender Por quê? O coração tá chorando arrasado Pedindo socorro Já diz o ditado Se queima quem brinca com fogo No seu fogo eu quero me queimar Nesse jogo eu aposto Até cinco a dez que o amor vai ganhar Pra gente comemorar Pra gente comemorar Dançando agarradinho Beijando gostoso Tomando vinho Fazendo amor sem juízo E passando da conta Curtindo no maior volume Marília Mendonça Dançando agarradinho Beijando gostoso Tomando vinho Fazendo amor sem juízo E passando da conta Curtindo no maior volume Marília Mendonça Dançando agarradinho Beijando gostoso Tomando vinho Fazendo amor sem juízo E passando da conta Curtindo no maior volume Marília Mendonça Dançando agarradinho Beijando gostoso Tomando vinho Fazendo amor sem juízo E passando da conta Curtindo no maior volume Marília Mendonça Mas eu fui fiel Música 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 Deixa eu ver aqui se ainda tem alguma coisa Que pertence a você Se tiver vou colocar na rua Pra o caminhão do lixo recolher Já mandei dedetizar o quarto Nos lugares que você gostava de ficar Também doei a tua chese Junto com as almofadas e o sofá Fiz uma faxina no meu coração Pra apagar qualquer vestígio teu E as coisas que você mais gostava Vejo que aconteceu Na cama mandei bota fogo E os lençóis eu joguei fora A sua coxa preferida É o meu cachorro que se enrola Na cama mandei bota fogo E os lençóis eu joguei fora A sua coxa preferida É o meu cachorro que se enrola E a mulher que eu estou ficando É show de bola Música Fiz uma faxina no meu coração Pra apagar qualquer vestígio teu E as coisas que você mais gostava E as coisas que você mais gostava Vejo que aconteceu Na cama mandei bota fogo E os lençóis eu joguei fora A sua coxa preferida É o meu cachorro que se enrola Na cama mandei bota fogo E os lençóis eu joguei fora A sua coxa preferida É o meu cachorro que se enrola E a mulher que eu estou ficando É show de bola Música E a mulher que eu estou ficando É show de bola Música Eu queria contar com você Nas coisas que eu não sei fazer sozinho Eu queria pegar a sua mão Pra não ter perigo de errar o caminho Eu queria gritar o seu nome Aonde estivesse e pudesse me ouvir Eu queria bater na sua porta E em cinco segundos ver você abrir Poderia mudar de canal Poderia mudar de canal Na hora do jogo pra me irritar Poderia pôr cerveja quente No copo trincado Que eu iria tomar Poderia deixar o meu tênis Jogado no chão Pro cachorro comer Só não pode me fazer chorar Pedindo pro meu coração Pedindo pro meu coração te esquecer Pra não te perder Sou ave que dorme de olhos abertos Vou de camarote pra te ver de perto Eu pago dobrado pra ver o teu show Pra não te perder Eu entro no irá com a camisa do Iraque Eu vou pra Argentina Mundo meu sotaque Você é mesmo a minha loucura de amor Poderia mudar de canal Na hora do jogo pra me irritar Poderia pôr cerveja quente No copo trincado Que eu iria tomar Poderia deixar o meu tênis Jogado no chão Pro cachorro comer Só não pode me fazer chorar Pedindo pro meu coração te esquecer Pra não te perder Sou ave que dorme de olhos abertos Vou de camarote pra te ver de perto Eu pago dobrado pra ver O teu show Pra não te perder Eu entro no irá com a camisa do Iraque Eu vou pra Argentina Mundo meu sotaque Você é mesmo a minha loucura de amor Pra não te perder Sou ave que dorme de olhos abertos Vou de camarote pra te ver de olhos abertos Vou de camarote pra te ver de perto Eu pago dobrado pra ver O teu show Pra não te perder Eu entro no irá com a camisa do Iraque Eu vou pra Argentina Coladinho 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 De manhã Acordei e deixei o recado na porta da geladeira Fiz café da manhã e também a melhor sobremesa E deixei o encheiro grudado na sua camisa Esse é meu jeito de falar que é despedida Eu não vou esquecer o amor que fizemos na noite passada Mas o meu coração pra você só serviu de saco de pancada Criei coragem e escrevi o que eu sinto antes de ir embora Quando ler essa carta já vai ser tarde Vê se não chora Não chora Vai doer Quando acordar e você não me vê Eu sei que vai sofrer Vai sentir na pele o que é me perder Eu sei que vai doer Quando acordar e você não me vê Eu sei que vai sofrer Vai sentir na pele o que é me perder Eu não vou esquecer o amor que fizemos na noite passada Mas o meu coração pra você só serviu de saco de pancada Criei coragem e escrevi o que eu sinto antes de ir embora Quando ler essa carta já vai ser tarde Vê se não chora Não chora Vai doer Quando acordar e você não me vê Eu sei que vai sofrer E, 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 e Vai sentir na pele o que é me perder Eu sei que vai doer E, e, e Quando acordar e você não me vê Eu sei que vai sofrer E, e, e Vai sentir na pele o que é me perder Eu sei que vai doer E, e, e Quando acordar e você não me vê Eu sei que vai sofrer E, e, e Vai sentir na pele o que é me perder Falando de amor Falando de amor Falando de amor Falando de amor Senta aqui Sei que na noite passada eu falei demais Quem nunca falou De cabeça quente não sabe o que faz Senta aqui Quantas vezes mais será vou ter que repetir E quem mandar sou eu Sou eu que mando aqui Sou eu que mando flores na boca da sua casa Eu que mando a lua te avisar que sinto falta Do teu beijo Do teu cheiro em mim Eu que mando a saudade te acordar de madrugada E o coração dispara, você não entende nada Te avisei Que ia ser assim Sou eu que mando aqui Senta aqui Sei que na noite passada eu falei demais Quem nunca falou Quem nunca falou De cabeça quente não sabe o que faz Senta aqui Senta aqui Quantas vezes mais será Vou ter que repetir, vou ter que repetir Eu não entende nada Eu que mando a lua te avisar que sinto falta Eu que mando a lua te avisar que sinto falta Eu que mando a lua te avisar que sinto falta Eu que mando a lua te avisar que sinto falta Eu que mando a lua te avisar que sinto falta Eu que mando a lua te avisar que sinto falta Mandando a lua te avisar que sinto falta Eu que mando a lua te avisar que sinto falta Eu que mando a lua te avisar que sinto falta Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto na frente da casa amarela E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor Agora acabou Hoje eu não vou chorar de novo Tô indo lá pro bar do João Botei até o som no carro Pra tocar aquelas que mexem com o coração E o motivo é você Olha a situação que eu tô Um bebado enjoado Dono do bar grilado Já são duas e quatro E eles pedindo pra eu sair Eu não tô nem aí Se o bar tá fechando Já me avisaram que a polícia tá chegando O porta-mala aberto E o som tá indo longe Tô escutando as nossas Do Bruno e Marrone Garçom traz a sacola Com doze latinhas Eu vou beber na rua Mas não paro ainda A música eu abaixo O paro eu não me preso Tô lembrando de nós É por você que eu bebo É por você que eu bebo Hoje eu não vou chorar de novo Tô indo lá pro bar do João Botei até o som no carro Pra tocar aquelas Que mexem com o coração E o motivo é você Olha a situação que eu tô Um bebado enjoado Dono do bar grilado Já são duas e quatro E eles pedindo pra eu sair Eu não tô nem aí Se o bar tá fechando Já me avisaram que a polícia tá chegando O porta-mala aberto E o som tá indo longe Tô escutando as nossas Do Bruno e Marrone Garçom traz a sacola Com doze latinhas Eu vou beber na rua Mas não paro ainda A música eu abaixo O paro eu não me preso Tô lembrando de nós É por você que eu bebo Eu não tô nem aí Se o bar tá fechando Já me avisaram que a polícia tá chegando O porta-mala aberto O som tá indo longe Tô escutando as nossas Do Bruno e Marrone Garçom traz a sacola Com doze latinhas Eu vou beber na rua Mas não paro ainda A música eu abaixo O paro eu não me preso Tô lembrando de nós É por você que eu bebo É por você que eu bebo O meu Falando de amor Coladinho Coladinho Bastou só um beijo Pra eu logo ficar Apaixonado Querendo te amar Quando te olhei Parado fiquei Já imaginei Nós dois num altar Hoje estou aqui Te pedindo pra casar Ao seu lado Tu é o meu lugar Estou sendo sincero Pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa Pra poder amar Mas você apareceu E fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Bastou só um beijo Pra eu logo ficar Apaixonado Querendo te amar Quando te olhei Parado fiquei Já imaginei Já imaginei Nós dois num altar Hoje estou aqui Te pedindo pra casar Ao seu lado É o meu lugar Estou sendo sincero Pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa Pra poder amar Mas você apareceu E fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar O meu Falando de amor Coladinho 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 Para amor Quem não me ama Repai Eu tô fora Vem de pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava sim E a mínima pra mim Nunca dava te a um abraço Pra você Pra você Me toquei Quero nunca mais Nós dois Toca mais depois Sentimento zero Uma ficha caiu Posso ver Com você Do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo Com você Acabou Acabou Cabocabou, bobe ou dançou Você vacilou Tô falando grego, não tô Cabocabou, bobe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Some do meu lado, eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Cabocabou, bobe ou dançou Você vacilou Tô falando grego, não tô Cabocabou, bobe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Cabocabou, bobe ou dançou Você vacilou Tô falando grego, não tô Cabocabou, bobe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Falando de amor Falando de amor Quanto tempo que saudade do teu beijo Daquele olhar tão lindo e cheio de desejos Da primeira vez que a gente fez amor Especial, inesquecível Me mostrou Como é que alguém faz outra alguém Esquecer do mundo Esquecer do mundo Você mudou a minha vida Em segundos Em segundos O que era um sonho meu Virou Realidade Amar você Meu anjo É só Felicidade Tô ligando pra dizer Meu carinho Outra não vai ter Tô distante Mas esqueço não A musa do meu coração Tô ligando pra dizer Meu carinho Meu carinho Outra não vai ter Tô distante Mas esqueço não A musa do meu coração Esqueço não A musa do meu coração Minha vida Amor, paixão Esqueço não A musa do meu coração Esqueço não Minha vida Amor, paixão Esqueço não A musa do meu coração Como é que alguém faz outro alguém Esquecer do mundo Você mudou a minha vida Em segundos O que era um sonho meu virou realidade Amar você, meu anjo, é só felicidade Tô ligando pra dizer Meu carinho outra não vai ter Tô distante, mas esqueço não A musa do meu coração Tô ligando pra dizer Meu carinho outra não vai ter Tô distante, mas esqueço não A musa do meu coração Esqueço não Minha vida, amor, paixão Esqueço não A musa do meu coração Esqueço não Minha vida, amor, paixão Esqueço não A musa do meu coração A musa do meu coração Mulher linda Mulher menina Anjo doce como mel Eu quero sempre te ter Porque és meu tudo, paraíso, céu O amor O amor ninguém explica Pra mim mais do que bonita A mais linda do mundo Se algo dar errado Ao te ver sou consolado No segundo O amor existe Nada me deixa triste Estando com você Razão do meu viver Tô feliz, tô rindo à toa Toda poesia do mundo Não diria Tudo que eu sinto O amor que eu sinto Por essa pessoa Mulher linda Mulher menina Anjo doce como mel Eu quero sempre te ter Porque és meu tudo, paraíso, céu O amor ninguém explica Pra mim mais do que bonita A mais linda do mundo Se algo dar errado Ao te ver sou consolado No segundo O amor existe Nada me deixa triste Estando com você Razão do meu viver Tô feliz, tô rindo à toa Toda poesia do mundo Não diria Tudo que eu sinto O amor que eu sinto Por essa pessoa O amor existe Nada me deixa triste Estando com você Razão do meu viver Tô feliz, tô rindo à toa Toda poesia do mundo Não diria Tudo que eu sinto O amor que eu sinto Por essa pessoa Cansei de te procurar De bater no seu apartamento Tentando reconciliar O nosso relacionamento Mandei recado Te liguei Pra reviver a nossa história Você nem quis se preocupar E me mandou embora Mas se der tempo Tempo ao tempo Vai mudando O coração vai melhorando Vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto Como incomodava antes nos primeiros dias Não vou mais chorar por você Não vou mais 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 Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Mandei recado Te liguei Pra reviver a nossa história Você nem quis se preocupar E me mandou embora Mas se der tempo Tempo ao tempo Vai mudando O coração vai melhorando Vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto Como incomodava antes nos primeiros dias Mas se der tempo Tempo ao tempo Vai mudando O coração vai melhorando Vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto Como incomodava antes nos primeiros dias Não vou mais chorar por você Não vou mais Não vou mais Não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei 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 Há uma mulher Que domina meu sentido Só com dor Eu me curei Eu me curei Eu me curei Sou louco por um beijo, com ela sou feliz Por um beijo esquisito, me levou ao infinito E nem sequer a conheço bem Um beijo significa amizade, sexo, amor Qualquer parte do mundo, não importa a religião Por um beijo de sua boca, vou ao céu, falo com Deus Alcanço as estrelas de emoção Sua boca é tão sensual Me cativa, me excita, não me canso de beijar Tua língua é feita a val Você sabe todos os truques pra me amar Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Com ela sou feliz Por um beijo esquisito, me levou ao infinito E nem sequer a conheço bem Tua boca é tão sensual Me cativa, me excita, não me canso de beijar Tua língua é vendaval Você sabe todos os truques pra me amar Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Com ela sou feliz Por um beijo esquisito, me levou ao infinito E nem sequer a conheço bem E nem sequer a conheço bem Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Com ela sou feliz Com ela sou feliz Com ela sou feliz Por um beijo esquisito, me levou ao infinito E nem sequer a conheço bem Meu amor, eu te espero No mesmo lugar Tô falando sério Vou te perdoar Quem ama não mente Isso eu posso ver Que o amor sempre vence E eu amo você Então volta Volta pra mim Então volta Se você tá ruim Então volta Por Deus, por favor Então volta Pelo nosso amor Meu amor, eu te espero No mesmo lugar Tô falando sério Tô falando sério Vou te perdoar Quem ama não mente Isso eu posso ver Que o amor sempre vence Eu amo você Então volta Volta pra mim Então volta Sem você Sem você tá ruim Então volta Volta Por Deus, por favor Por Deus, por favor Então volta 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 Pelo nosso amor Meu amor, eu te espero Meu coração Meu coração E virou minha cabeça Tentei mil vezes te dizer que não Mas lá no fundo Mas lá no fundo O meu coração Só sabe Te querer Preciso Achar um jeito Uma saída Pra ter você aqui Comigo Comigo Amor Pra vida Inteira Meu coração Não sabe como te esquecer Passa o tempo e só aumenta Mas essa vontade Mas essa vontade Esse meu querer É amor demais Essa paixão Me pegou de um jeito Entrou em meu peito E virou minha cabeça E virou minha cabeça E virou minha cabeça Tentei mil vezes te dizer que não Mas lá no fundo Mas lá no fundo O meu coração Só sabe Te querer Preciso Achar um jeito Uma saída Pra ter você Pra ter você Comigo Comigo Amor Pra vida Inteira Inteira Tentei Pra vida Pra vida Inteira Pra vida Inteira Você não cumpriu o juramento Acabou com o nosso casamento Acabou com o nosso casamento Jurou em cima do altar Vamos chorar Chorar de novo Passar vexame Dá trabalho pro povo Eu vou tentar É acertar no jogo Vai começar de novo Beber de novo Chorar de novo Passar vexame Dá trabalho pro povo Eu vou tentar É acertar no jogo Porque namorei de novo Você não cumpriu o juramento Acabou com o nosso casamento Jurou em cima do altar E pra sempre ia me amar Mentira Foi amor de mentira E os planos de ter uma filha Nosso apartamento Minha casa Minha vida E o carro popular A viagem que eu ia marcar O sonho Acabou Acabou Vai começar de novo Beber de novo Chorar de novo Passar vexame Dá trabalho pro povo Eu vou tentar É acertar no jogo Vai começar de novo Beber de novo Chorar de novo Passar vexame Dá trabalho pro povo Eu vou tentar É acertar no jogo Vai começar de novo Beber de novo Chorar de novo Passar vexame Dá trabalho pro povo Eu vou tentar É acertar no jogo Vai começar de novo Beber de novo Chorar de novo Passar vexame Dá trabalho pro povo Eu vou tentar Eu vou tentar É acertar no jogo Porque do amor Porque do amor Errei de novo Foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez chorar Quem disse que o homem não chora Aqui está a prova Porque estou chorando agora Hoje eu acordei pensando em você Liguei a TV Liguei a TV Pra tentar te esquecer Mas no rádio tocava uma canção Machucando meu coração Não sei se foi amor Se foi amor ou decepção Liguei pro locutor Falei do meu amor Pedi pra ele me ajudar Acalmar meu coração Tocando essa canção Tocando essa canção Assim vai me fazer chorar Porque foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez chorar Quem disse que o homem não chora Aqui está a prova Porque estou chorando agora Foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez chorar Quem disse que o homem não chora Aqui está a prova Porque estou chorando agora Hoje eu acordei Pensando em você Liguei a TV Pra tentar te esquecer Mas no rádio tocava uma canção Machucando meu coração Não sei se foi ilusão Se foi amor ou decepção Liguei pro locutor Falei do meu amor Pedi pra ele me ajudar Acalmar meu coração Tocando essa canção Assim vai me fazer chorar Porque foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez chorar Quem disse que o homem não chora Aqui está a prova Porque estou chorando agora Foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez chorar Quem disse que o homem não chora Aqui está a prova Porque estou chorando agora Meu Falando de amor Eu não, eu não Eu não consigo entender Não sei, não sei Não sei porque tudo acabou Sem você eu sou Sonhador sem noite Sou ninguém Não sei, talvez Será que ainda pensa em mim? Triste é acordar E sabe que não vou te ver Cada dia sem você Parece um século pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai A vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Não sei, talvez Será que ainda pensa em mim? Triste é acordar E sabe que não vou te ver Cada dia sem você Parece um século pra mim Hoje eu chorei Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Ou sejaPC Jáinka A vida vai Hoje eu chorei Cada dia sem você Ou sejaерб Vou te ver Toda 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 Espera, não é o que você tá pensando Se acalma, a cena que acabou de ver nessa cama Não passa de uma aventura sem sentimento Faz tempo, já ia te contar agora Não chora, eu só te peço muita calma nessa hora Você precisa me escutar, não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Nem quero outra chance porque eu sei que não mereço Se eu errei, você também errou Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis um carinho e te pedi Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes te beijei e você só me negou Pra fazer amor, pra fazer amor Não tô pedindo pra você voltar Nem quero outra chance porque eu sei que não mereço Se eu errei, você também errou Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu sei que não mereço Quantas vezes que eu quis um carinho e te pedi Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes que eu sei que não mereço Quantas vezes que eu sei que não mereço Quanto vezes te beijei e você só me negou Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Espera, não é o que você tá pensando Você é do tipo que só fala e não faz E eu já te perdoei demais Entenda, você não foi capaz de me fazer feliz Então vai, faça o que você quiser Que agora quem cansou e não o quer Mas você só me perdeu, adeus, adeus Quantas vezes me negou o seu carinho Me deixou sozinho e eu chorei Veja agora as voltas que o mundo dá Você chora pra voltar, mas eu cansei Cansei de sobrar, cansei de sofrer Cansei de ficar esperando você Hoje eu te quero longe de mim Foi você quem quis assim Te dei meu amor, te amava demais Você abusou, só tirou minha paz Não vou sofrer, muito menos chorar Só procure saber o que é amar Quantas vezes me negou o seu carinho Me deixou sozinho e eu chorei Veja agora as voltas que o mundo dá Você chora pra voltar, mas eu cansei Cansei de sofrer, cansei de sofrer Cansei de ficar esperando você Hoje eu te quero longe de mim Foi você quem quis assim Te dei meu amor, te amava demais Você abusou, só tirou minha paz Não vou sofrer, muito menos chorar Só procure saber o que é amar Cansei de sofrer, cansei de sofrer Cansei de ficar esperando você Hoje eu te quero longe de mim Foi você quem quis assim Te dei meu amor, te amava demais Você abusou, só tirou minha paz Não vou sofrer, muito menos chorar Só procure saber o que é amar Vou-me embora desse bar Pois acabou a cerveja Já não tem mais nem cachaça Não tem nada nessa mesa Eu preciso tomar algo Pois estou apaixonado Garçom, você me desculpe Eu vou pro bar ali do lado Meus amigos me perdoem Mas eu tenho que sair Desabafa com alguém Toma todas por aí Eu preciso dar um jeito na minha situação Tenho que esquecer alguém E arranjar outra paixão Vou procurar Um local bem legal pra beber E que tenha mulher E que tenha mulher pra escolher Vou acabar de vez com a saudade Vou procurar Um alguém para sair comigo Que me tire desse castigo Que me faça homem de verdade Vou-me embora desse bar Pois acabou a cerveja Já não tem mais nem cachaça Não tem nada nessa mesa Eu preciso tomar algo Pois estou apaixonado Garçom, você me desculpe Eu vou pro bar ali do lado Meus amigos me perdoem Mas eu tenho que sair Desabafa com alguém Toma todas por aí Eu preciso dar um jeito Na minha situação Tenho que esquecer alguém E arranjar outra paixão Vou procurar Um local bem legal pra beber Um local bem legal pra beber E que tenha mulher pra escolher Ou acaba de vez com a saudade Vou procurar Um alguém para sair comigo Que me tire desse castigo Que me tire desse castigo Que me faça homem de verdade Vou procurar Um local bem legal pra beber E que tenha mulher E que tenha mulher pra escolher E que tenha mulher pra escolher Ou acaba de vez com a saudade Vou procurar Um alguém para sair comigo Que me tire desse castigo E me faça homem de verdade E me faça homem de verdade E ficar embaixo do cobertor Me esperando pra gente se amar O teu beijo combina com o meu O meu corpo se encaixa bem no seu E a gente se entregar de coração Foi o destino que nos escolheu Só as suas mãos sabem me enlouquecer Desperta meus desejos Me faz te querer E faz de mim o seu refém Igual você não tem ninguém Eu gosto assim E a gente faz tudo que tem direito Me deixa assim, sem reação E você nunca diz que não Eu gosto assim E a gente se empolga E esquece da hora Gosto quando me chama de amor E quando me convida pra deitar E fica embaixo do cobertor Me esperando pra gente se amar O teu beijo combina com o meu O meu corpo se encaixa bem no seu E a gente se entregar de coração Foi o destino que nos escolheu Só as suas mãos Só as suas mãos sabem me enlouquecer Desperta meus desejos Me faz te querer E faz de mim o seu refém E faz de mim o seu refém E você não tem ninguém Eu gosto assim E a gente faz tudo que tem direito Me deixa assim, sem reação E você nunca diz E você nunca diz que não E você nunca diz que não Eu gosto assim E a gente se empolga Esquece da hora E faz de mim o seu refém Igual você não tem ninguém Igual você não tem ninguém Eu gosto assim E a gente faz tudo que tem direito Me deixa assim, sem reação E você nunca diz que não Eu gosto assim E a gente se empolga Esquece da hora Cansei de te procurar De bater no seu apartamento Tentando reconciliar O nosso relacionamento Mandei recado, te liguei Pra reviver a nossa história Você nem quis se preocupar E me mandou embora Mas se der tempo Tempo ao tempo Vai mudando O coração vai melhorando Vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto Como incomodava antes Nos primeiros dias Mas se der tempo Tempo ao tempo Vai mudando O coração vai melhorando Vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto Como incomodava antes Nos primeiros dias Não vou mais chorar por você Não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei, agora eu me curei Mandei recado, te liguei Pra reviver a nossa história Você nem quis se preocupar e me mandou embora Mas se der tempo, tempo ao tempo vai mudando O coração vai melhorando, vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto Como incomodava antes nos primeiros dias Mas se der tempo, tempo ao tempo vai mudando O coração vai melhorando, vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto Como incomodava antes nos primeiros dias Não vou mais chorar por você Não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Meu amor voltou Meu amor voltou Estou bem, meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje me sinto feliz Só Deus sabe o que eu passei O pranto que chorei O tédio, a tristeza e a dor Em mim morou Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou O meu amor Eu sofri apaixonado Triste e abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade De sabor e saudade Feio com sol sem luar Eu andava, eu procurava Todos perguntavam O dia do meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor voltou Voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Voltou Meu amor voltou Eu sofri apaixonado Triste e abandonado Triste e abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade De sabor e saudade Feio com sol sem luar Eu andava, eu procurava Todos perguntavam O dia do meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Voltou Meu amor voltou 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 Meu amor voltou Voltou Meu amor voltou Meu, falando de amor Coladinho, coladinho Melhor a gente terminar enquanto estar assim Não quero dividir seu amor, quero você só pra mim Mas acho que isso é impossível, não entro nesse jogo a três Ou você fica comigo, ou me deixa de ver Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outro alguém e sair por aí Enquanto a você desejo toda felicidade Quero que você seja muito feliz Não aceito mais outro amor em sua vida Já não quero mais ser seu ponto de partida Eu acho que não sou eu o grande amor da sua vida Não aceito mais outro amor em sua vida Já não quero mais ser seu ponto de partida Eu acho que não sou eu o grande amor da sua vida Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outro alguém e sair por aí Enquanto a você desejo toda felicidade Quero que você seja muito feliz Quero que você seja muito feliz Eu acho que não sou eu o grande amor da sua vida Já não quero mais ser seu ponto de partida Eu acho que não sou eu o grande amor da sua vida Eu acho que não sou eu o grande amor da sua vida Eu acho que não sou eu o grande amor da sua vida Sei que posso te perder de vez Estou com medo mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Que eu vou falar tentando não chorar Então me escuta agora, agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus uma oração Que me devolva o seu amor, agora Como a força da paixão que faz gritar O coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo Que é você agora Agora, 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 eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor, agora Agora, pense em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo e te faço meu eterno amor, agora Agora, 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 agora Sei que posso te perder de vez Estou com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escuta agora, agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus Uma oração que me devolva o seu amor, agora Uma força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo que é você agora 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 Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor, agora Agora E sem tudo que foi bom, eu te peço e o coração implora Te prometo e te faço meu eterno amor, agora Agora Te prometo e te faço meu eterno amor, agora Quando te vi, logo fiquei Maluco doido por você Não resisti, me aproximei Eu desculpa só pra te dizer Que você é maravilhosa Especial de verdade Linda mulher Linda mulher Louca, cheirosa Roubou meu anjo, minha celebridade Vou te amar Na cama, no chuveiro Tira seu baby, dó depois Beija seu corpo inteiro A noite só nós dois Vou te amar Na cama, no chuveiro Adoro ser teu homem Beija seu corpo inteiro Matar a sua fome Meu amor Eu hoje tô daquele jeito danado Maluco, tô apaixonado Meu amor Ninguém ama você mais do que eu duvido Quer Quer casar comigo Meu telefone para contato é 758163 2360 Ou 7191515580 Comandinho, comandinho Vou te amar Na cama, no chuveiro Tira seu baby, dó depois Beija seu corpo inteiro A noite só nós dois Vou te amar Na cama, no chuveiro Adoro ser teu homem Beija seu corpo inteiro Matar a sua fome Meu amor Eu hoje tô daquele jeito danado Maluco, tô apaixonado Meu amor Ninguém ama você mais do que eu duvido Quer Quer casar comigo Meu amor Eu hoje tô daquele jeito danado Eu hoje tô daquele jeito danado Maluco, tô apaixonado Meu amor Ninguém ama você mais do que eu duvido Quer Quer casar comigo Meu amor Meu amor Tá lindo, irmão Coladinho, coladinho Alô, atende o telefone e sou eu Pra dizer que te amo e o tempo me fez perceber Que é você, o meu sonho lindo de amor Não importa se é certo ou errado O que passou, passou Deixa tudo em volta logo em mim Nada mudou Nada mudou Eu preciso de você aqui, perto de mim Nos meus sonhos guardo as lembranças E nos teus olhos vejo a esperança E você vai voltar E que vai me amar Quero ser sempre um apaixonado Eternamente viver do seu lado Eu quero ser feliz Então por que não diz Que vai voltar pra mim Deixa tudo em volta logo em mim Nada mudou Nada mudou Eu preciso de você aqui, perto de mim Nos meus sonhos guardo as lembranças E nos teus olhos vejo a esperança Que você vai voltar E você vai voltar E que vai me amar Quero ser sempre um apaixonado Eternamente viver do seu lado Eu quero ser feliz Então por que não diz Então por que não diz Nos meus sonhos guardo as lembranças E nos teus olhos vejo a esperança E nos teus olhos vejo a esperança E você vai voltar E que vai voltar E que vai voltar E que vai me amar Quero ser sempre um apaixonado E eternamente viver do seu lado Eu quero ser feliz Então por que não diz Que vai voltar Que vai voltar Que vai voltar Pra mim Amiga, estou aqui no seu boteco Pra te contar o que ela me fez Pois a mulher que eu amei na vida E deixou Já está fazendo quase um mês Amigo, veja como ela é malvada Foi embora sem se despedir de mim Amigo, por favor, me dê licença Porque hoje vou beber até cair Por isso, bora mais uma Amigo, não tenha pena de mim Eu já estou bebendo todo dia Por causa dessa vadia Eu não vou mais resistir Por isso, bora mais uma Pode comprar de mim Pode comprar de mim o que quiser Eu sei que estou pagando alto preço E pago, pois é isso que mereço Vou casar com a mulher de cabaré Amigo, estou aqui no seu boteco Pra contar a minha história pra você Como é triste ver Como é triste ver o amor da gente Chega perto e depois desaparecer Essa bandida acabou com a minha vida De tal forma que eu não sei nem explicar Amigo, agradeço a paciência Por isso, bora mais uma Porque eu agora só quero chorar Por isso, bora mais uma Amigo, não tenha pena de mim Eu já estou bebendo todo dia Por causa dessa vadia Eu não vou mais resistir Por isso, bora mais uma Pode comprar de mim o que quiser Eu sei que estou pagando alto preço E pago, pois é isso que mereço Por casar com a mulher de cabaré Por isso, bora mais uma Amigo, não tenha pena de mim Eu já estou bebendo todo dia Por causa dessa vadia Eu não vou mais resistir Por isso, bora mais uma Pode comprar de mim o que quiser Eu sei que estou pagando alto preço E pago, pois é isso que mereço Por casar com a mulher de cabaré Falando de amor Coladinho, coladinho Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Faltou tempo pra dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu confesso Eu chorava Com saudade de você Você nem me escutava Eu queria Eu queria só dizer Eu queria só dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Meu amor Me arrependi De ir pra longe de você Eu amo eu Eu amo Eu amo você 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 Eu amo, eu amo você, eu amo Chego em casa cansado do meu dia-a-dia E ela me traz um café e vem junto a alegria Sempre disposta a agradar e fazer o que eu quero Minha secretária do lar é você que eu quero Pra viver sempre ao meu lado Te amar e ser amado Seu eterno apaixonado Se dar carinho e também receber Oh, você que me entende E acredita no que eu digo Eu prometo para sempre Te amar e nunca te esquecer Chego em casa cansado do meu dia-a-dia E ela me traz um café e vem junto a alegria Sempre disposta a agradar e fazer o que eu quero Minha secretária do lar é você que eu quero Pra viver sempre ao meu lado Te amar e ser amado Seu eterno apaixonado Te dar carinho e também receber Te dar carinho e também receber Só você que me entende E acredita no que eu digo Eu prometo para sempre Eu prometo para sempre Eu prometo para sempre Amar e nunca te esquecer Pra viver sempre ao meu lado Te amar e nunca ter carinho Te amar e ser amado Te amar e ser amado Te amar e ser amado Seu eterno apaixonado Te dar carinho e também receber Só você que me entende E acredita no que eu quero E acredita no que eu digo Eu prometo para sempre Te amar e nunca te esquecer Tá pensando o que? Eu vou sofrer Ficar chorando à toa Eu vou cair na bebedeira Mulherada a noite inteira Eu vou viver numa boba Tá pensando o que? Eu vou sofrer Eu vou me humilhar É hoje que eu vou lá pra cima Durmo na casa das primas Hoje o bicho vai pegar Já cansei de brigar Chego em casa Ela fica o tempo todo Reclamando Desse jeito não dá Hoje eu deixo essa louca Eu não tô mais aguentando Vou viver minha vida Do jeito que eu quiser Eu vou encher o meu poçante Como as quatro ou cinco amantes Vou morar no cabaré Tá pensando o que? Eu vou sofrer Ficar chorando à toa Eu vou cair na bebedeira Mulherada a noite inteira Eu vou viver numa boba Tá pensando o que? Eu vou sofrer Eu vou sofrer Eu vou me humilhar É hoje que eu vou lá pra cima Durmo na casa das primas Hoje o bicho vai pegar Já cansei de brigar Chego em casa Ela fica o tempo todo Reclamando Desse jeito não dá Hoje eu deixo essa louca Eu não tô mais aguentando Vou viver minha vida Do jeito que eu quiser Eu vou encher o meu poçante Como as quatro ou cinco amantes Eu vou morar no cabaré Tá pensando o que? Eu vou sofrer Ficar chorando à toa Eu vou cair na bebedeira Mulherada a noite inteira Eu vou viver numa boba Tá pensando o que? Eu vou sofrer Eu vou me humilhar É hoje que eu vou lá pra cima Durmo na casa das primas Hoje o bicho vai pegar Tá pensando o que? Eu vou sofrer Ficar chorando à toa Eu vou cair na bebedeira Mulherada a noite inteira Eu vou viver numa boba Tá pensando o que? Tá pensando o que? Eu vou sofrer Eu vou me humilhar É hoje que eu vou lá pra cima Durmo na casa das primas Hoje o bicho vai pegar É hoje que eu vou lá pra cima Durmo na casa das primas Hoje o bicho vai pegar É hoje que eu vou lá pra cima É hoje que eu vou lá pra cima Durmo na casa das primas Hoje o bicho vai pegar É hoje que eu vou lá pra cima Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.